Olá, terça-feira, dia 4 de dezembro, e está no ar, ao vivo, pelo Sinal Digital da TVE, mais um Estação Cultura. No programa de hoje, vamos falar sobre teatro, literatura e cinema. A Liana Tin e a Lenira Fleck contam como vai ser o espetáculo Freud e Simone de Beauvoir. Também vamos saber sobre o livro Junho, Fragmentos de uma Revolução Flashmob, que tem lançamento hoje na Bamboletras. O Estação Cultura destaca ainda o filme Rasga Coração, que estreia amanhã nos cinemas. E a música do programa fica por conta da Ria Degas, que faz show nesta quinta-feira no Teatro São Pedro. Os protestos de 2013 foram registrados em foto pelo Roger Monteiro e pelo Felipe Basso. E o resultado é o livro Junho, Fragmentos de uma Revolução Flashmob, que tem lançamento hoje na Livraria Bamboletras. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios os autores desse trabalho. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço pelo espaço. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o que o leitor e espectador, como é que a gente pode falar, vão encontrar aqui nesse livro, que tem fotos e textos também. Deixa eu mostrar esse trabalho que está sendo lançado. O que o espectador ou o leitor pode encontrar é uma análise tão imparcial quanto possível de toda aquela efervescência que aconteceu durante o mês de junho de 2013 e que teve seus ecos projetados nos próximos anos, durante o processo de deposição do presidente, durante o processo de eleição do novo presidente. Tudo ainda é um grande eco do que aconteceu ali. Pois é, cinco anos se passaram, mas esse assunto ainda continua atual. Por quê? Eu acho que o que motivou o livro também foi a questão do uso da internet como motivador, como agregador dessas manifestações. De mobilização política, né? E ele continua atual, inclusive agora em novembro a gente está vendo os processos na França, dos colégios amarelos, que começam por um motivo muito semelhante e começam da mesma forma, começam se unindo, se agregando pelas redes e dali se dissemina por todo um país, por todo um... Pois é, porque os protestos aqui começaram pela questão do preço da passagem, né? Mas aí foi um catalisador que deu origem a várias outras demandas, né? Reivindicações. Inclusive, Roger, você fala que no livro são noites de fúria, mas contra quem, contra o quê? O que a gente sabe agora, passados cinco anos, o que se pode falar desse movimento? Eu acho que ainda se sabe muito pouco, talvez quase nada. Acho que se nós tivéssemos conseguido entender o que aconteceu lá, muitas coisas que aconteceram de lá para cá teriam sido diferentes. Mas a confusão que tomou conta daqueles movimentos, ela é ainda, de uma certa maneira, bastante inexplicável. Pessoas tendem a projetar as suas ideologias dentro daquilo ali, mas sempre com um viés muito de proselitismo. A análise dura e fria, ela não conseguiu e eu acho que ainda não consegue ser feita a respeito daquilo. As pessoas carregam o que aconteceu ali para encaixar dentro das suas visões de mundo da melhor maneira que elas conseguem. Mas acredito eu que uma tese mais embasada a respeito do que foi junho de 2013, talvez só se vá conseguir com mais distanciamento do que cinco anos. E esse livro traz aí algumas perguntas, algumas reflexões. Você falava que surgiu, você via do quintal de casa e via os protestos acontecerem, porque você morava no centro na época. E aí começou a fazer as fotos. Morava em frente à praça argentina, que era o ponto de encontro de todos esses processos. E logo de cara ficou muito claro que tinha alguma coisa diferente ali. Não eram os mesmos protestos de sempre que aconteciam ali ao longo dos meus 15 anos como morador do centro histórico. Não haviam bandeiras de partidos, não haviam lideranças sindicais, não havia uma concentração que exaltasse as outras pessoas a fazerem o que elas faziam. Era tudo muito orgânico, tudo muito espontâneo. Às vezes até de forma contraditória. E Felipe, que tipo de reflexão vocês tentam fazer nesse livro de pergunta, vocês deixam para o leitor para pensar esse movimento que marcou a nossa história e a importância da internet na política, né? Eu acho que a gente tenta passar uma mensagem de que não é uma mensagem política, de qual é o lado que está certo ou errado, quem ganhou ou quem perdeu, mas sim uma pergunta sobre como são as novas formas de mobilização hoje em dia. A gente viu ali, como o Roger comentou, é muito apartidário, foi um processo muito apartidário. Não tinha, e tinha gente de todas as turmas, assim, não era, ah, queriam alguma coisa. Ou era passagem e foi se agregando gente de todas as turmas. Então a mensagem é de que é uma nova forma de mobilização que surge naquele momento. A partir das redes e muita gente postando ao mesmo tempo conforme participava, fazendo questão de mostrar que estava mobilizado. Sim, muito mais que um movimento político, era quase um movimento social, no sentido de social, enquanto interação entre pessoas. assim, em alguns cliques que estão no livro, a gente não sabe exatamente se aquilo é um protesto ou é uma festa, ou é a plateia de um show, alguma coisa assim. Era bastante, bastante surigêneros as imagens que aquilo gerou. Bom, quem tiver curiosidade de ver então as fotos que estão nesse livro, junho, fragmentos de uma revolução flash mob, pode conferir. Hoje, inclusive, o lançamento lá na Livraria Bamboletras, lançamento que acontece às seis e meia da tarde, a Livraria Bamboletras que fica na Cidade Baixa, que é em Porto Alegre. Isso. No Alvaria. Muito bem, fica o convite então. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado. E da literatura, a gente passa agora para a música, porque Renata Adegas começou a cantar muito cedo, mas profissionalmente despontou aí por volta de 1990. Desde a primeira apresentação até hoje, ganhou vários prêmios e foi indicada três vezes ao Açorianos de Música. Adotou o nome artístico de Rê Adegas e gravou um disco que foi relançado digitalmente agora em novembro. Na quinta, ela se apresenta no Teatro São Pedro, dentro da programação de encerramento do projeto Mistura Fina desse ano. Mas hoje, quem tem o privilégio de ouvir o trabalho dela é a gente aqui da estação. Então, Rê Adegas, é com você. Se sambou, sambou, se não sambou, não samba mais. Vai dizer, não sei, mas sai uma passada bem jeitosa, maliciosa. Vai dizer, não sei, meu bem, não tenho o rebolado desse povo, desse meu povo. Se sambou, sambou, se não sambou, não samba mais. Se sambou, não sei, mas entro nessa roda pra dançar, pra relaxar. Se sambou, sambou, eu não sei, meu bem, só quero esquecer dos meus problemas, desses esquemas. Samba, só sei o beava, mas eu te ensino a ginga, pode vir passando pro lado de cá. Que eu quero é te ver samba, pode vir, pode vir, pode vir passando pro lado de cá. Que eu quero é te ver samba, te ver samba, te ver samba, te ver samba, te ver samba. Que eu quero é te ver samba, te ver samba, te ver samba, te ver samba. E eu vou conversar agora com o ator João Pedro Zappa, que participa desse longa-metragem dirigido por Jorge Furtado. Seja bem-vindo à estação, obrigada. Muito obrigado. Vamos contar primeiro qual é a história que esse filme traz. Como é que esse conflito de geração está traduzido nas telas desse filme que é inspirado numa peça homônima, né? Já existia. É, na verdade, 95% do texto do filme é do Vianinha mesmo. O que o Jorge adaptou foram as épocas, que no texto original do Vianinha tem dois passados. Primeiro mandato de Getúlio, segundo de Getúlio e aí 75% de ditadura. E a gente, pra aproximar da gente, a gente faz um passado e um presente, assim. E o presente é justamente 2013 e o passado é 79%. Então, ali, uma ditadura tardia. E esse conflito de gerações passa muito pelo embate entre um personagem, pai e filho. Sim. Conta também aí a sua participação, o personagem que você representa. Então, eu faço Manguari Pistolão, que é o Custódio Manhãs, que é o personagem do Marco Rica. Eu faço o Marco Rica jovem, né? Evidentemente. E no passado, o filme mostra o embate do Manguari com o pai dele, que é interpretado pelo Nelson Diniz. E no futuro, o embate que esse filho que teve com o pai vai ter com o filho quando ele vira pai, né? Que é o Rica e o Shai. Sempre a juventude mais contestadora e, na idade adulta, menos ímpeto pra lutar pelos seus direitos, digamos assim. Como é que a gente pode definir isso? Resignação, talvez? Eu não sei se é resignação. Eu acho que é um outro tipo de luta, assim. Eu acho que quando o Manguari é jovem, ele tem esse fogo que o Luca tem. Mas, talvez, mais politizado, né? O Luca traz outras questões, políticas também, mas sem a consciência de que aquilo é política. Então, isso até é uma adaptação do Jorge pro roteiro, que é as questões identitárias que começam a ser debatidas a partir de 2013. A questão do gênero. Então, por exemplo, na peça, o Luca, o personagem do Shai, é proibido de entrar na escola porque ele tem o cabelo longo. Hoje em dia, isso não... Então, o que a gente trouxe pra cá, o Shai, o personagem do Shai e o Luca, ele se veste com roupas ditas femininas, com saia, e aí botam uma maquiagem assim. E aí, o diretor da escola, que é um milico, que tá presente no passado, na história do custódio de manhãs lá no passado, não deixa eles entrarem, esses alunos que se vestem, enfim, um pouco fora do padrão, entrarem na escola. E aí, começa toda uma revolta em cima disso. E o pai apoia, mas eles têm divergências ali. São outras questões que o filho mira, sabe? Tem também um debate sobre democracia como pano de fundo nisso tudo, não tem? Tem. Primeiro que isso se passa na ditadura, a primeira fase do filme, o passado do filme, os flashbacks. E quando a gente filmou em 2017, um ano atrás exatamente, a gente falou assim, caramba, como tá atual, né? Depois de 2016... Mas agora que é o lançamento do filme, tá absurdamente mais atual. Mais atual ainda. Muito mais do que a gente gostaria que estivesse, né? Com esse debate sobre... Esse debate doído, que as pessoas, às vezes, não... Muita gente não... Não tem a consciência do que foi o horror que foi a ditadura para aquelas pessoas que viveram esse regime, que discordavam e que lutavam por liberdade naquela época, o que eles sofreram, né? Isso é descartado, assim, por muita gente, hoje em dia, vide o presidente eleito aí. Então fica aí essa reflexão sobre política. Qual é a principal mensagem, o recado na sua avaliação que o filme vai passar para o público? Eu acho que é a tolerância entre as ideias, entre os debates, entre as gerações. Eu acho que o filme não diz que um personagem tem razão. Talvez o espectador se identifique mais com um ou mais que com o outro, mas ele mostra na estrutura dos personagens as razões de cada um. E eles defendem, são atores brilhantes, e defendem muito bem essas suas verdades próprias, sabe? E quando uma se confronta com a outra, você percebe contradições de uma e de outra. E isso é muito interessante, assim. Eu acho que é um exercício de tolerância. Ser ator é um exercício de tolerância, de empatia. Também. Você tem que se colocar no lugar do outro. Sempre se colocando no lugar do outro. Sem julgar, né? E as gravações aconteceram onde? Aqui em Porto Alegre. Todas aqui? É, o filme é ambientado no Rio, mas a gente só fez alguns stock shots, né? Mostrando a praia, o rio, as árvores, o resto tudo foi filmado aqui em Porto Alegre. E, arquitetonicamente, o Centro de Porto Alegre é muito parecido com o do Rio. A gente fez muitas filmagens internas também. Então, deu super certo. E foi muito gostoso filmar aqui. Foi muito feliz filmar aqui. A gente fica feliz por ter recebido bem vocês. Grande elenco aí que faz parte desse filme do Jorge Furtado. E, lembrando, então, Rasga Coração é o nome, que vai estrear quinta-feira nos cinemas. Vai ficar por um bom tempo. Assim a gente espera. Assim esperamos. Promovendo essa reflexão sobre política. João, muito obrigada pela presença aqui no Citação Cultura. Sucesso com o filme. Eu que agradeço. Muito obrigado. Dia 6, nos cinemas. É isso aí. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo, mas voltamos em seguida para conversar mais aqui no Citação Cultura sobre literatura. E também vamos trazer a música da Rê Adegas, dando uma palhinha do que vem pela frente no show dessa semana. Não sai daí, então. Fique com a gente. Estação Cultura de volta e a gente ouve agora mais uma música da Rê Adegas, que nesta quinta faz show no Teatro São Pedro. Hoje, quem acompanha a Rê é o Lucas Isvael. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir, então. Eu sei que eu vejo, aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça, pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Mortou na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou, morreu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou, morreu Do pé que brotou, morreu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou, morreu Tá aí, a linda voz da Ria Degas Hoje acompanhada pelo Lucas Isvael Que é também diretor musical Dela, trabalham um bom tempo juntos Não vamos falar em tempos, né? A gente trabalha muito tempo É isso aí Bom, e o show da Ria Degas é quinta-feira Dentro do projeto Mistura Fina Lá no folhê do Teatro São Pedro, né? Vai mostrar um pouquinho das raízes da Bossa Nova O que mais que tá programado pra essa apresentação? Olha, foi um misturado, assim, vamos dizer assim De tudo que eu já cantei de música popular brasileira Samba, Bossa Nova E até quem vai estar me acompanhando nesse dia Vai ser o Luiz Mauro no piano Hoje o Lucas gentilmente veio aqui me acompanhar Pra gente poder fazer esse som com vocês E vamos fazer esses clássicos da Bossa Nova E da música popular brasileira Que é, vamos dizer assim, que é o que eu venho trazendo Desde que comecei a minha carreira, né? Apresentação, voz e piano Voz e piano E vai ter também um pouquinho de samba Sempre tem Samba faz parte já E, inclusive, esse meu próximo trabalho Que eu lanço agora, sexta-feira É um samba Eu acho que eu tenho Eu tenho enveredado, vamos dizer assim Mais pro samba Claro, não deixando a MPB de lado Até porque são coisas do mesmo lugar, né? Vamos dizer assim Mas não poderia deixar de ter o samba Nesse show também Pois é, a Ria Degas está aí com a agenda cheia Porque ela vai Tem um show na quinta-feira Lançou recentemente, digitalmente O disco Sambô, né? Vem agora em novembro E vem trabalho novo pela frente Como ela falou Conta um pouquinho mais Qual é, o que vai ser lançado? Tem também um show de lançamento previsto, né? Isso Agora, sexta-feira, eu lanço um single Que foi produzido pelo Max Viana Lá no Rio de Janeiro A gente gravou lá E lanço sexta-feira Nas plataformas digitais É um samba muito bacana Que é uma parceria dele e do Max Como compositor Com o Pretinho da Serrinha Que é um sambista muito conhecido lá E o Leandro Fabe E estou lançando esse trabalho novo Depois de dez anos sem lançar nada Vamos dizer assim Estou lançando agora Essa, vamos dizer Esse frescor na minha carreira de novo E está sendo muito legal Você que vem aí no embalo De ter participado também De um reality show, né? Participou do The Voice Fez novas parcerias por lá Conheceu muita gente Como é que foi essa experiência? Eu acho que essa experiência é muito agregadora Ela te dá muitas possibilidades E ela abre muitos caminhos Então, como eu sempre digo Às vezes, muita gente daqui Só foi me conhecer por estar lá Então, isso foi bacana Existe muito essa dificuldade De chegar até o eixo Rio-São Paulo Levar o trabalho pra lá Também, né? É o que eu digo Às vezes é difícil chegar aqui Quanto mais lá Então, a possibilidade de estar lá Me abriu muitas portas Vamos dizer assim Eu acabei conhecendo muitas pessoas, né? Então, o Max é uma pessoa Que acabou entrando na minha vida, né? E me dando esse presente Que foi essa música E também essa música é lançada Como tu falou, dia 15 Ela vai ser lançada num show especial Que foi, inclusive, com Arranjos do Lucas E a banda é o Lucas O Rafa Marques O Luiz Mauro E o Sami Cassali Então, a gente vai fazer lançamento desse single Do clipe do single E desse show novo Que chama A Flor e os Espinhos Muito bem Então, vamos lembrar aí Pra quem quiser conferir o trabalho Da Ria Degas Nessa quinta-feira Tem show Projeto Mistura Fina Lá no Teatro São Pedro 6h30? É, 18h30, se eu não me engano Isso aí 6h30 da noite, obviamente Ou tarde, agora com horário de verão É, agora tá dia, né? Então o pessoal pode sair do trabalho Pode ir lá assistir uma música boa E ir pra casa feliz Isso aí E a gente vai encerrar o programa de hoje Ao som da Ria Degas Mas, claro, voltamos amanhã Com mais Estação Cultura Amanhã às 2h da tarde A gente espera vocês Até lá, então Fique com o Ria Degas Muito obrigada Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé E nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair Perde lugar E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Teresóca deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro Sua pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar E agora fica na sua Que é melhor ficar Também vai ser fogo me aturar Quem tá na chuva Quem tá na chuva só tem de se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais cadê Pois é quem te viu e quem te vê Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu O vento que venta ali É o mesmo que venta lá Cuidado com o mandigueiro Mandinga de quem mandinga O vento que venta ali É o mesmo que venta lá Cuidado com o mandigueiro Mandinga de quem mandinga Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Fui eu Quá, 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 quá Quem riu Quá, quá, quá Fui eu Guacuara, guacuá, que riu Guacuara, guacuá, fui eu, ainda sou mais eu Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé e nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair, perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Guacuara, guacuá, que riu Guacuara, guacuá, fui eu Guacuara, guacuá